Bom dia meu povo, aqui é o Pós um Pantil, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra você Hoje gente, nós vamos estar falando sobre a estaquia da atemoia Geralmente assim é da família da pinha ou da graviola É uma fruta bastante suculenta, deliciosíssima E várias outras pessoas aí, dizem que algumas pessoas acham a melhor fruta do mundo Na minha opinião não é, mas é uma fruta bastante suculenta Aqui perto da minha casa tem uma vizinha que tem, um pé Eu fui lá, pedi uma galha a ela, tudinho Ele fez os procedimentos, vou estar hoje passando esse procedimento pra você Como você enraizar, todas enraizadas com sucesso Então vamos lá gente, pra nós começar nosso projeto aí, da estaquia, da atemoia Vocês estão vendo, todas enraizadas com êxito Nós tivemos um probleminha de enraizamento no início Mas nós conseguimos obter sucesso Com esse enraizador que nós utilizamos Nós vamos estar passando pra você aí, todo o projeto, procedimento É o mesmo Como vocês estão vendo aqui, ó Esses brotes são novos Essa folha aqui, ó gente, não existia Quando nós fizemos o procedimento E como vocês estão vendo, novos brotes surgiram Todas enraizadas com sucesso Como vocês estão vendo E o procedimento é bem simples Que vocês já sabem Como é, pois O que nós vamos enraizar Vocês vão utilizar isso aqui, gente O hormônio e ácido endobutílico A e B É um hormônio que ele parece tipo um sal, gente O procedimento é bem simples Pra nós fazermos essa estaquia Nós só precisamos ter que pegar um galho Da Da sua frutífera, né Da sua temoia No caso, na minha foi com o vizinho Você vai deixar aqui, ó Durante três minutos Depois de três minutos você vai tirar Você vai vir pra um novo procedimento Que é isso aqui Você vai enfiar na areia Vai deixar na sombra Todo o período Todo o período Você deixa no canto do seu jardim Lá e tocar, não esquece E você vai ter esse resultado Um grande resultado Gente, lembrando que essa frutífera Ela é uma frutífera Do Conde É bastante deliciosa É uma espécie da pinha Fundida com outra espécie Que sai Até moia Pra umas pessoas E uma das frutas melhores De um sabor melhor do mundo Pra mim não é não Eu tenho Outros paladares Que eu aprecio muito Vocês podem ver Todas mudas crescendo aqui, ó O vídeo de hoje vai ser rápido Nós não vamos ficar aqui Conversando muito Porque tem umas pessoas Que falam A casinha com o vídeo Tá ficando muito demorado O procedimento é esse aí Vai pegar o galho Vai botar aí na areia Areia lavada Pode ser essa de chuva mesmo Qualquer uma dessas Outra aí É bastante fácil de fazer Vou tá botando uma foto aí Dá tem moia aí Pra tá mostrando a vocês aí Pra umas pessoas Que não conhecem É o procedimento é esse aí Gente Todas enraizadas Com sucesso aqui, ó Como vocês estão vendo Todas enraizadas Com sucesso Esse enraizador Ele força mesmo, gente Então Não tem pra onde correr Ó E pode vir Porque tem gente Que não acredita, né gente Aí a gente tá sempre Querem tá Mostrando vocês mesmo De pertinho mesmo Pra vocês verem Que é verdade mesmo Que vale a pena você É De vez de você Comprar uma frutifera dessa Numa casa de jardinagem É quanto custa Procura saber quanto custa E faz você mesmo Pra você ver Que não tem mais vontade Então nosso projeto aqui É sempre Querem tá Ajudar vocês aí É Que vocês podem ver Tudo brotos novos Que surgiram agora há pouco E é isso aí, gente Nós vamos ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Gostou aí Dá o joinha aí Se inscreve no canal Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau